Olá, seja bem-vindo. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você está interessada na nossa turma de TJ São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um concurso que está para sair. Apesar de todo esse contexto histórico que estamos vivendo, sim, há grandes chances do TJ São Paulo sair no segundo semestre. E como já sabemos, vai ter chances aquele que conseguir focar, fazer escolhas, abrir mão de algumas coisas, porque é um concurso extremamente concorrido, não é para qualquer um. Apesar de muitos quererem, no final das contas, poucos conseguem, porque as notas são muito baixas. O TJ Premium, ele foi, as turmas premiums, na verdade, elas foram moldadas na missão de pegar aqueles veteranos, pegar aquelas pessoas que já estudam há algum bom tempo e não conseguiram se encontrar no mundo dos estudos, não conseguiram se desenvolver em relação à memória, treino, disciplina, né? São pessoas que gostam de estudar, são pessoas que não têm comorbidades graves, né? Então, para ter uma turma premium, o perfil seria uma pessoa que não está em tratamento psiquiátrico, dependendo dos medicamentos controlados que tomam, obviamente que afeta, sim, os estados cognitivos, né? E aí, nesse caso, para quem entra ou está em tratamento, o ideal é a turma tradicional. Essa turma premium é para quem, apesar dos fracos, mas não está em tratamento ou não tem patologias que esteja tendo acompanhamento psiquiátrico, porque aí essa turma não vai ser ideal para você. Ah, mas eu sou ansioso e tomo medicamentos para ansiedade, posso entrar nessa turma? Nos aspectos de ansiedade, eu acredito que quase todo estudante e quase toda a nação mundial está sofrendo de algum tipo de transtorno de ansiedade. Aí sim, dependendo também dos medicamentos, tanto é que assim que você demonstra interesse, entre em contato no WhatsApp e fala com a assessoria, você já vai receber algumas explicações, tanto em áudio como por escrito, né? E um questionário que precisa ser respondido. Nessa turma, você vai ser avaliado seu estilo de aprendizagem, você vai ter um questionário que eu vou precisar analisar se não há nenhum déficit, né? Então, eu não posso, numa turma premium, tentar te desenvolver, se você ainda não sabe se é TDAH, se você está com algumas outras patologias um pouco mais graves, por ser uma turma que vai produzir muito mais, né? Ou seja, você vai ter muitas questões, rodadas de questões, você vai ter simulados. Tem uma lógica de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, que quando você for inserido, você vai compreender como vai funcionar. Então, até pode trazer algumas peculiaridades, até pode trazer algumas dificuldades, porque todo mês vocês vão ter Skype comigo, de terapia ou de estratégia. Vocês vão ter toda semana a minha assessora, que vai estar me ajudando para cuidar de vocês através do Telegram. Vocês vão ter facilidades de contato também comigo, comigo, sou acessível. Não existe isso, você contrata e eu desapareço. Não, de boa, quem precisou, mandou mensagem, também vou estar ajudando. E ainda assim, vocês vão ter uma assessora que vai ficar vindo atrás de vocês. Sim, na turma premium, vocês têm live, vocês têm acesso a Zoom, vocês vão ter acesso a diversos materiais adaptados aos processos cognitivos e emocionais. E mesmo quando estiverem desestabilizados, me terão ali nessas sessões, né, que vão ser agendadas todo mês. E conforme vocês forem engrenando, nós vamos analisando. Você, assim, que fechar com a gente, vai receber, sim, um simulado, vai ter que fazer. Ah, mas eu não estudei nada, eu estudei no começo, eu não memorizei. A ideia é essa. Mesmo não tendo, ainda tendo muita coisa para estudar, precisa ser avaliado aquela primeira informação de onde está o seu nível de conhecimento, para que na reta final, quando você entrar em processos dissimulados e começar a entregar as suas notas, nós possamos fazer uma avaliação de evolução. Não só evolução em relação à sua memória, porque é só convivendo, conforme você for entregando as tarefas, é que eu vou tendo uma noção com qualidade, com profissionalismo, da sua real situação. Vou conhecendo vocês conforme eu for convivendo, tá? Então, eu vou ler rapidinho aqui o que vocês vão receber. Então, entrando em contato com a assessoria, vocês vão receber um anexo em que fala IAP Turma Premium TJ São Paulo.docx. A Turma Premium TJ São Paulo é uma turma de acompanhamento individual de 15 até 20 pessoas, que estão focadas apenas e 100% neste concurso. O que não pode acontecer é você estar aqui com a gente e aí, de repente, falar assim para mim, viu? Eu preciso que você me adeque também nesse outro concurso, e eu vou ver que não tem nada a ver com o concurso que a gente está organizando. Se você está desesperado, se você presta concurso para tudo quanto é lugar, o ideal, novamente, é você começar pela turma IAP tradicional, tá bom? Se você for novato, se você estiver sofrendo de patologias, estiver em tratamento em relação a essas patologias, como a depressão, por exemplo, também o ideal é vir para outra turma, porque eu preciso de um tempo, preciso de prazo, eu preciso trabalhar com muita qualidade, porque não, não existe isso quando nós pegamos pessoas que são analisadas e que já desenvolveram diversos distúrbios, e eu jamais, nunca vou prometer para vocês que você que está em depressão, você que eu percebo que tem um monte de déficit de vitamínicos, que só recebendo material de estudos e sendo chalascado e cobrado, que você vai ser aprovado, porque isso nos dias de hoje é irresponsabilidade e, com perdão, a minha sinceridade aos profissionais que trabalham assim. Tem público para todo tipo de perfil, né? Mas aqui é desse modo, eu vou direto ao ponto, tá bom? Mas, se você tem, novamente, reforça algumas peculiaridades, são sim trabalhadas com bastante maestria. E, se no decorrer do tempo, você desenvolver algum tipo de transtorno, obviamente, que a gente vai transformando cada vez mais nos contextos terapêuticos, para que te equilibre novamente e consiga colocar você 100% nos trilhos como, realmente, o seu corpo e a sua mente precisa, para, então, memorizar e reter conteúdo, tá bom? Então, serão seis meses de duração, você vai ter suporte comigo pelo Telegram, nós podemos, a gente vai ter vídeo chamadas individuais comigo, eu prefiro pelo Skype, porque pelo WhatsApp, para mim, é mais difícil, vídeo chamadas por lá, porque quando eu fico online, eu fico recebendo muitas chamadas e trava muito, mas vocês baixam o aplicativo, tem um assessor que vai explicar para vocês como fazer, não tem como se perder, até o mais leigo, qualquer um consegue compreender, porque vocês têm muito amparo e é uma equipe bem organizada, tá bom? Tá, então, depois tem mais detalhes que vocês vão acabar lendo, então, o que vai incluir aqui? Orientações sobre como estudar através da resolução de questões, né, que talvez vocês já saibam, porque vocês têm por aí, mas o que vocês não saibam é, através do seu estilo de aprendizagem, o que realmente, ou a tua rotina, se você é analfabeto funcional, o que que você tem de ensino, quais são os seus déficits vitamínicos, tem toda uma avaliação que eu preciso fazer, tá bom? Para ver, realmente, como adequar aquilo que você já conhece ao seu perfil. Vai ter, realmente, suporte para aprender a desenvolver um cronograma de estudos adequado ao seu perfil, mas sempre vou colocar tarefas para você fazer e entregar, e aí sim, avaliando aonde é que eu vou avançando. Tudo será fragmentado e entregado para você. Quando a gente chegar na segunda ou na terceira fase, vamos montar juntos, porque aí eu já te conheci um pouco melhor, um cronograma específico para o seu perfil e estilo de aprendizagem, tá bom? Vai ter orientações e ferramentas, técnicas e métodos, estudos de acordo com o histórico e perfil cognitivo do aluno. Tudo focado no edital do TJ São Paulo. Eu vou prestar outros TJs, pode ser? Sim. Se for TJs, sim. Mas o que você não pode me pedir é, olha, me ajude a me organizar para o TJ São Paulo, TJ Minas Gerais, TJ não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, focado no TJ São Paulo. E aí eu vou te dando dicas de como ir adequar um edital unificado, até porque quem passa no TJ São Paulo, que é extremamente concorrido, consegue passar em qualquer tribunal de justiça, Rio de Janeiro, porque daí entra só uma matéria diferente de outra e a gente só coloca uma estratégia, tá bom? Foco é esse. Métodos e ferramentas para que o aluno tenha um alto rendimento produtivo, baseados no perfil cognitivo, como personalidade, rotina, até mesmo traumas, tá bom? Focar em quais pontos precisam ser trabalhados na psique para que o aluno aprenda a lidar com problemas, como, digamos, que você procrastine, que você é ansioso, indisciplinado. Ele até colocou aqui na parte de depressão, insegurança, pressão, TDAH. São pessoas que já foram diagnosticados, tá bom? De repente você não está tomando medicamentos que afetem a sua memória, já está há algum tempo em tratamento, já saiu do risco, entendeu? Já saiu do risco, já está naquela memória, então nós vamos agregar dentro do processo essa ajuda para que você não caia, para que você não volte a estaca zero, tá? Então, quando vocês começam e estão tomando alguns medicamentos, eu peço laudo, eu peço atestado e isso tudo entra no seu prontuário para que eu vá adequando ao seu perfil e tome todos os cuidados adequados e cabíveis às suas peculiaridades, tá bom? Então, aí depois você vai receber mais ou menos um cronograma mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, o que vamos trabalhar, os minicursos, técnicas, estudos, ferramentas de neuroeducação, muita coisa que vai ser usado aqui são coisas que já existem no IAP, né? Porque são ferramentas que foram criadas conforme, criados conforme, e no passar dos anos, e conforme eu fui me especializando, ainda mais dentro de toda essa estrutura cognitiva, mental, em relação a desenvolvimento e estudos, tá bom? Então, muita coisa que já existe e vão ser colocados aqui, e outras novas vão surgindo, e também vou adequando, muitas vezes, alguma ferramenta específica ao perfil do aluno, tá bom? Então, é o que não esperar de nós, nossos moldes e a forma que a gente trabalha é realmente muito individual. Então, se o aluno não consegue passar para a fase 2, a gente adequa e ainda assim ela vai ficar na fase 1. Preciso, pelo menos, que seja uma pessoa que consiga ter constância nos estudos, que já seja, que já tenha uma base em relação àquilo que ele quer, tá bom? E que conheça um pouquinho do meu trabalho. Uma pessoa que foque na gente, porque se você vier com a gente olhando 200 mil coisas, 200 outros sonhos que ficam oferecendo aí, acaba afetando muito o meu trabalho com vocês, e vocês acabam ficando, atirando para todos os lados, acumulando um monte de informação, e eu não consigo te desenvolver. Eu sou exigente, sim, apesar de, ao mesmo tempo, ser exigente, saber até o ponto que eu exijo, saber até o ponto que eu acolho, mas, acima de tudo, eu preciso de comprometimento, e você, se você vir, você tem que vir com a mente assim, estou disposto ou disposta a mudar, estou disposto realmente a seguir passo a passo o que for passado aqui, e o restante eu vou esquecer, eu vou deletar e ficar somente focado nas tarefas com essa turma, tá? Geralmente, vocês mandam as tarefas em vídeo, em fotos, se eu faço desafio com questões, eu peço foto do site, então, provavelmente, você já sabe o material de estudos que você tem, vou avaliar se realmente, através do seu estilo de aprendizagem, se você está com um material bom de fato, tá bom? Então, o ideal é até esperar um pouquinho para conversar comigo, e aí sim, comprar, ou aquilo que tiver, a gente senta e conversa para ver como vamos adequar ao seu estilo de aprendizagem. É uma turma concorrida, não consigo receber todo mundo, tá bom? Então, assim que lançar, por favor, corre com o Marcelo, já tem uma lista de 12 pessoas, né? De 12 pessoas já esperando, e a gente só vai ter espaço, eu acho que para mais 8. Obviamente que se essas 12 acabam não fechando, a gente vai encaixando os outros que estão nessa listagem. Geralmente, eu faço uma avaliação prévia, tá bom? Então, se você tiver muitos problemas de saúde mental e física, não esqueça de nos avisar, porque desse modo, o assessor vai até dizer, olha, eu acho que você, nesse estado psíquico, seria bom você estar individualmente, não estar num grupo em que a produtividade vai ser sempre puxada, vai ser sempre um pouco mais puxada. Então, imagina você que vai vir com um monte de rodados de questões, um monte de simulados, vir na nossa turma. Já aconteceu de algumas pessoas contratarem as nossas turmas só para pegar as coisas, só que eu não passo de fase, entende? Porque a pessoa pode até vir, não tem problema, só que ela tem que entregar as tarefas, tá bom? Aí tem todos, tem muita coisa que acontece, que acaba atrapalhando o meu trabalho com os outros. Então, venha de coração aberto, você que realmente quer focar no TJ São Paulo, com a intenção realmente de evoluir, não só nos estudos, mas mentalmente, conhecer vários outros conceitos, um mundo bem diferente de aprendizagem, é que você vai realmente conhecer, e vou precisar de muita dedicação e empenho, tá bom? Mamães com crianças pequenas, mamães que estão estudando, tem pouco tempo de estudos, o ideal, eu sempre falo, e a P tradicional, porque geralmente eu preciso de seis meses a um ano para conseguir ajudar vocês a estudar de pouquinho, 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 mas com muita qualidade e estratégia, fora que vocês, às vezes, trazem comorbidades psíquicas que eu preciso também estar levando em consideração, tá bom? É isso, espero que tenham gostado, espero que atenda a expectativa de vocês, geralmente essas turmas eu sempre tenho aprovadas, são poucas pessoas, nem todos são aprovados, porque assim é essa a realidade, né? Mas aquele que entende essa minha fala e que absorve e está dentro dos parâmetros psíquicos que precisa para retenção e memorização, seguindo toda a nossa estrutura e a gente entendendo aquilo que você precisa, pode ter certeza, você vai investir e vai estar no lugar mais apropriado, apropriado para o seu perfil, tá bom? Beijão! Estou te esperando. Abraço forte e ursa. Estou te esperando. Estou te esperando.